Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal e estou com o trailer do Mike Carrido NBA 2K23. Eu legendei e a gente vai fazer o react nesse vídeo com todos os detalhes da nova carreira do 2K23. Mas antes, quero avisar que na semana que vem temos o lançamento do NBA 2K23 oficial na sexta-feira, dia 9 de setembro. Eu vou estar em live, o único link da descrição a partir das 5 horas da tarde, a partir das 17 horas. Vou fazer sorteio de 3 NBA 2K23 pra qualquer plataforma. Pra galera do Chacha, a gente vai fazer um milhão de views, a gente vai jogar no parque, a gente vai jogar na carreira, a gente vai fazer de tudo em mais de 10 horas de live. Então a partir das 5 da tarde, na sexta-feira, no dia 9 de setembro, link na descrição. Vamos pro vídeo. A rotation player at best. Meu coração e minha liderança. Porque você é um homem, mano. Você é um homem real, flamado de retirement. Não, não, não sei, eu estou flamado, mas eu não sei como você é que você está fresco de trash can. Todo mundo no city ama Chacha. Ele não importa nada de ninguém mas ele. Ele sabe o que está acontecendo com você. Você tem no backbone. Você letra pessoas que você sejam todos lá por você. Quem você está falando? Eu estou falando isso, mano. Eu estou falando isso, mano. Eu estou falando. Eu estou falando. Não, 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 não. Eu estou falando. Tchau, tchau. That's how you feel? Yeah, let's get it. It's not just the moves, it's the attitude. Basketball is who will always be my top priority. Always. I feel like the truth will come out eventually and you the truth. Somebody's got to be the top, dog. Why shouldn't it be you? I feel like I'm better than ever before. Don't get in this day and I'm ready for more. I see the ice and I'm up in the score. I keep the fighting and jumping in the balls. Fire in the core and I'm back to the moon. Take the sheet off and I kill her some more. This is the city. No, 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 look like I'm about to play in a heist or something. Exactly. What are y'all still in? The hearts and minds of the city. Yo! Vamos lá, então. Vamos começar a análise desse trailer. Lembrando que não temos nenhuma confirmação de tradução oficial. Vocês já devem estar se perguntando. Já estava até comentando. Esse trailer foi legendado por mim. Então pode ter alguns erros aí de tradução ou de entendimento. A música estava muito alta. Teve alguns momentos que eu tive ali meio que pegar o contexto para fazer a legenda. Então, cara, a intenção foi a melhor do mundo. Então deixe seu like aí. Não tem tradução oficial. Vamos analisar. Na legenda ali está falando que as imagens foram capturadas com imagens da Next Gen, né? Que é a nova geração aí, Playstation 5 e Xbox, do jogo. Se você deve estar se perguntando se a Next Gen vai ser igual a Current, cara, provavelmente vai ter pequenas diferenças assim como foi o de Q23, tá? Vambora. Então ele começa aí, ó. Desde que eu fui draftado, eu tenho tido esse papo de que eu não pertenço a esse lugar. Então, esse já é o drama geral, né? Vai ter um drama aí de que ele não pertence ao lugar, de que vai ser trocado, de que não vai ser bem... É um pouco parecido com a história do TK22, né? Essa é uma parada que eu já não gostei, mas vamos avançar. Ó, essa é a parte que eu falei, ó. Parece ser, não sei se é o mesmo momento ou não, ó. Tipo, quando o jogador vai dar entrevista, ele normalmente dá entrevista em frente ao backdoor do time dele, né? Então, aparece imagens no trailer dele jogando pelo Charlotte, e ele vai dar entrevista em frente ao backdoor do Philadelphia. Não entendi, tá ligado? Mas, espero que a gente não comece todo mundo no mesmo time. Ó, então a torcida aí fazendo aquele desabafo dos populares, né? Reclamando aí da escolha do nosso jogador no draft. Então, pode ser que tenha draft. Não foi falado de college, não foi falado de high school, de league, não foi falado de nada disso. Se tiver o draft, não sei como é que vai ser. Se vai ser só o draft, assim, e... Né? A gente não sabe. A gente não sabe. Assim, é segredo ainda da história desse NBA 2K23, né? Mas, aparentemente, a gente foi draftado. Aí ele fala, ó, que... Desde que ele chegou, né? Que as pessoas questionam muito ele, questionam a habilidade. Ó, aí... Bom, o Perkins reclamando na televisão, como foi também o parecido no DQ22. Ele falando que a gente não vai ser um jogador bom, vai ser um jogador no máximo de rotação, né? Ó, aí ele tá jogando pelo Charlotte, né? Então, aqui eles tão trocando uma farpa. E essa parte foi difícil de legendar, porque me pareceu localizado essa conversa. Então, eu meio que tive ali uma licença poética pra legendar. E pouco se fala como esse jogador é parecido com o Léo Pelé do São Paulo, né? Coloca aí, produção. Pô, brincadeira, né? Fizeram o Léo Pelé. Bravo. Mas esse estilo ficou muito brabo. Porra, Negão brabo demais com essa jaqueta vermelha. Porra, foi maneiro demais. Ó, todos na cidade adoram ship, que ele fala. Ó, Shep. Adoram Shep. Eu traduzi Shep com S, H, E, P. Não sei se é com dois P, não sei se é com S ou com C. Mas o Shep parece ser o cara que a gente acabou de ver conversando com o nosso jogador. Ele não se importa com nada a não ser com si mesmo. Então, assim, você já sabe. Rivalidade dentro do time, irmão. Ah, a gente já viu isso no 2K em, sei lá, 14, com o próprio Jackson Welles, hein? Cara, isso é o que move as histórias da 2K. Na maioria das vezes, um amigo, um agente ruim, ou um drama familiar, ou um drama de time. Esse é o mundo do basquete, tá ligado? Não tem muito pra onde escapar. O que tá me deixando meio... Pá, é que é parecido um pouquinho com a história do 2K22, né? Ó, aqui ele fala. Sabe o que tem de errado com você? Você não tem backbone. Backbone é espinha dorsal, né? Então aqui eu também tomei uma licença poética. Tipo assim, ah, sabe o que tem de errado com você? Você não tem, sei lá, estrutura mental. E aí deixa os outros entrando na tua cabeça, tá ligado? É mais ou menos isso. Ó, deixa as pessoas montarem você. Ali pareceu um cara que trabalha numa loja, né? Numa loja de discos, talvez, né? Porque tem um rádio lá atrás. Tem algumas, parece que, discos ali na prateleira. Aí eles começam a discutir, né? O Pogba tá puto. Pogba, ele é o pelé de discutir. Ó, aqui o Jackson Welles também, cara. Esse sotaque do Jackson Welles é assim, é terrível. Pra quem não lembra, esse personal Jackson Welles é um cara recorrente. É um cara que apareceu lá no 2K14, acho que foi a primeira aparição dele. Ele era jogador da NBA e era um rival da gente. E aí a 2K, ao longo do tempo, foi colocando ele nas histórias. Virando jornalista. Um cara ali no meio, tá ligado? Dos gerentes ali de carreira e tal. E aí ele é um cara que obviamente odeia a gente. E aí persegue a gente entre as carreiras, né? Aqui ficou difícil entender, porque ele começa a gritar, falar, a música tá muito alta. E aí eu tomei a liberdade poética, foi isso. Esse cara também, ó, é um cara que também já apareceu, pra quem não lembra. Ele era o gerente do time que a gente jogou pela primeira vez. Na minha carreira ele era o gerente do Miami Heat, tentou daquela conversa. Ah, eu acho que é do 16 sim, mano. Porque ele meio que proíbe o... O amigo do Freak, que eu esqueci o nome agora, é F, que descansa em paz. Vick é meu amigo e eu cresci com ele. Quantas vezes eu tenho que te dizer, senhor? Freak, isso não é um pedaço. Eu não estou pedindo para você fazer isso. Eu estou te dizendo para você fazer isso. E a primeira ordem do negócio é que o Vick Van Leer é banho de viajar com você na rua. Vick é banho de sala de locker. E Vick é banho de esta arena. E se eu coloco esse cara, Vick, em ou em algum lugar de perto, a faculdade, o Vick Van Leer, vai ser arrestado por trespassar. Você é sério, senhor? Broto, eu sou um câncer de serioso. E todos sabemos que isso pode ser morto. De ir nos jogos porque ele fazia muita merda e tal, saindo na imprensa e tal. Tipo assim, muito bom. É na carreira do Cartier Junior, né? Que pra muita gente é a melhor carreira que a gente tem aí. Esse cara era o gerente do time que fazia reuniões com a gente lá no começo da carreira. Ah, então ele tá discordando ali do Jackson Welles. Ele tá falando, cara, o Jackson Welles tá falando que o Shep é o melhor do que nós. Mas ele tá falando, cara, o MP é o cara que é o pico aqui, velho. Entre os dois, o MP é o melhor. Ah, no nível da NBA, eu sou um talento geracional. Puggy, bata a pô. Olha, ele vai na televisão também, olha lá, no programa do Perkins. Ó, e aí eles começam a discutir, ó. Shep é o atleta melhor, mas não ganhou nada de importante. O treinador também já apareceu outras vezes, né? Então, o cara aí que vai voltar da nossa carreira, isso incomoda muita gente, né? A mim incomoda também, não a ponto de eu, sei lá, perder a imersão, mas acho que poderia mudar esses, né, essas caras aí que aparecem como, assim, gerentes, diretores, enfim. Ó, e aí aparece uma moça falando com a gente, se você quer muito, lute por isso. Mas eu não sei exatamente o que ela quer dizer, né? Quer dizer, a gente sabe, né, que é ficar do time e tal, mas eu não sei exatamente o que ela quer dizer, qual é o ponto dela com a relação da gente. Parece que tá no almoço ali, né, de manhã. Parece que tá no almoço, no café da manhã, sei lá, não sei se ela é gerente da nossa carreira. Namorada, não sei, tá ligado? Irmã, amiga, a gente não sabe. E ela tá dando um conselho ali pra carreira da gente. Ó, o treinador falando, jogue bem e mereça a vaga na rotação. E ele tá com a... Léo Pelé tá puto, ele tá com cara de puto ali, deve tá olhando o chip, né? Então, assim, vai ser briga por rotação, vai ser briga por tempo. Vamos ver quem vai ser trocado primeiro. Eu espero que tenha a possibilidade da gente se ferrar e ser trocado e o cara ficar, tá ligado? Todo aquele drama que a gente já sabe. Ó, e aí, ó, ele aparece ali com a camisa do Lamelinho, parece ser na cidade, isso aí, na Next Gen, tá? Então, ele tá conversando ali com o Devin Booker. Ó, o jogo 2v2, né, e o vencedor leva o tênis. Ó, e aí tem uma partida com o Devin Booker. Legal porque na carreira, na Next Gen, cara, você tem a possibilidade de fazer as coisas pela cidade, né? Quem joga no Playstation 5 ou no Xbox Series S e X sabe que tem essa possibilidade. Pra quem deve estar se perguntando, não sei se eu falei isso no começo, no PC vai ser Current Gen. Playstation 4 também e o Xbox também, né? O Xbox mais antigo. E deve ter, sim, diferenças aí da carreira na cidade. No TQ22 a gente teve a carreira que você tinha que ir em alguns pontos da cidade pra fazer algumas coisas que não tinha no Playstation 4 porque era no barco, né? No TQ23 deve permanecer a mesma coisa. A gente deve ter interação com a cidade, que não deve ter na Current Gen. Então, deve ter pequenas mudanças nas duas carreiras aí. Ó, aí ele fala ali que você vai ver algo especial à noite, né? E falando com o J. Cole, né, cara? O J. Cole aí, o rapper, ele que tem total integração, né? Com o basquetebol, ele sempre quis ser profissional do basquete. Então, o cara que tá envolvido, enfim, os jogadores escutam muito. É o cara que tem tudo a ver com a NBA. Inclusive, a NBA, o NBA 2K, soltou que temos uma capa comemorativa. A gente não sabe qual é essa edição, mas é a Dreamer Edition. Bota aqui, produção. É a capa do J. Cole maravilhosa. Eu não tenho nenhum NBA 2K mídia física, mas esse, assim que tiver uma promoção, vou fazer questão de pegar, botar aqui na minha prateleira porque essa capa tá incrível. Eu tava pensando em pegar a capa do Michael Jordan, mas eu acho que essa do J. Cole, sem dúvidas, eu vou ter que pegar. Ó, então aparece ele jogando ali contra o Lakers, né, cara? O Westbrook no Lakers, tá? Então, ó, tá jogando ali, tá armando o time do Lamelo, então já são dois armadores e um time só que eu já não gostei. Mas eu acho que eles botaram o Charlotte porque é a versão 23. O número da cabra do Michael Jordan é o 23. E o Michael Jordan é o dono do Charlotte, então ele também tá usando a camisa 23 ali. Então, enfim, faz sentido. Não são os movimentos, são as atitudes também. Então, outra personagem ali interessante conversando e dando conselho. Então, assim, se tem tanta gente dando conselho, meu amigo, é porque vai dar merda. Em algum momento vai dar merda aqui, a gente vai ter que dar um passo pra trás, ver o que tá rolando. Porque vai dar merda. Maneiro aqui. Então, ele tá jogando aqui. E aí aparece ele mais uma vez, deixa eu voltar, ó. Eu não sei o que a 2K tá... Cara, sinceramente eu não sei por que a 2K tá perseguindo essa parada de ser rapper junto com o jogo, tá ligado? Foi legal uma vez, foi legal duas vezes, mas várias vezes eu não sei. Ah, é porque isso é normal na NBA. E cara, mas pode ser tantas coisas, mano. Pode ir pro mundo da moda, pode ir pro futebol, pode ir pro sei lá, tá ligado? Pode ir pro videogame, pode ir pros filmes, pode ser qualquer coisa. Acredito que a música seja mais fácil de botar no game, porque quando você bota um rapper ou outro, pô, faz parte. Ele tem toda essa ligação como eu falei do J. Cole, então fica mais legal de assistir. A galera gosta também, então a trilha sonora fica melhor. Mas enfim, nem todo mundo se identifica em jogar e ser rapper, tá ligado? Mas, tranquilo, tranquilo. Não é uma coisa que atrapalha também. Ó, o basquete será sempre a minha escolha número 1. Então ele tá usando ali o cordão, ele tá usando a camisa ali por cima de uma camisa... Ele tá usando a camiseta por cima de uma camisa, né? Uma coisa que vai voltar do TK 23. Então eu acho maneiro. Então eu estou conversando ali meio que no estúdio, parece que tá comemorando, sei lá, uma gravação. Ou alguma parada que vai fazer parte da história. E aí, ó... Ele fala ali que o basquete sempre foi o topo, né? É o que tá na cabeça dele. Porque provavelmente ele teve outras opções. Léo Pelé tá puto. Ele teve outras opções aí de seguir. Como rapper ou sei lá, qualquer outra coisa que deve aparecer na carreira. E os caras devem estar justamente questionando isso, né? Então ele fala... Deixa ali certo de que o basquete é a escolha dele, né? Ó, então ele dá um encobreio com o cara cá e feia isso. Não, cara, eu espero que um encobreio que volta no TK 23, né? Então ele tá conversando aqui com o J. Cole também. Também, ele aparece duas vezes, né? Aparece no quadro e aparece agora aqui no... Como é que eu posso dizer? No estúdio, né? E aí também essa parte foi difícil de entender e ele meio que fala... Parece que ele fala isso, que a verdade sempre vem à tona. Então parece que é uma parada que faz parte da história. E eles são chegados, né? A música tava bem alta. Aparece um pouco da cidade ali. Mais dele dançando um pouquinho. Aparece o cabra, né? Que é a vingar, né? E ele tá com a camisa do Kobe ali, F. Aí ele entrando aqui, imagem bem bonita. Graficamente o jogo tá muito bonito. Se você quiser ver, dá uma olhada no trailer em 4K do YouTube, cara. Aqui, infelizmente, vai perder um pouco da qualidade. Porque a gente tá gravando, regravando, regravando por cima. Mas dá uma olhada em 4K, porque o trailer tá muito bonito. Então, ele tá aqui, ó. Posterizando, né? E aqui aparece o... Ó. Apareceu ali o... O Blake Griffin no Clips, velho. Posterizando o Hoffman também. Sendo campeão, mostrando ali o prêmio de MVP, né? Olha, subindo na mesa, ele comemorando. E aí aparece aí, então. Ó. Essa parte importante também, ó. Que ele fala que essa é a cidade. Ó. Essa parte é interessante, porque mostra... A situação do mapa da Next Gen, né, cara? Quem jogou a Next Gen sabe que... O mapa da Next Gen era uma das coisas que mais a galera odiava. Porque era muito... Grande. Bota aí, edição. Bota aí como é que era o mapa antigo. Essas retas, assim, mais escuras, dá pra ver que são ruas, né? Então, olha como é que era do centro pra você chegar, sei lá, numa quadra. Que são essas cores. Cada cor significa uma filiação, né? O azul, o verde, o vermelho e o roxo, né? Então, se você quisesse jogar lá no Vipers, né? Que era o verde. Você tinha que andar por muitas ruas pra chegar lá. E aí, se você quisesse, sei lá, ir na loja da Nike. Você ia ter que voltar tudo lá pro centro pra ir na loja da Nike. Agora não. Agora, nesse novo mapa, ainda parece um pouco grande. Mas, ó, do centro é só uma reta até chegar na Vipers ali, tá ligado? Você pega ali a reta, chegou nas quadras, né? Parece ligeiramente menor, né? Então, tem o centro. Tem algumas outras coisas ali que estão levando cores também. Deve ser centros ali. Da gente, sei lá, interagir, né? Essa parte amarela aqui tá muito focada e é muito grande, né? Tem uma espécie de labirinto. Não é nem labirinto, tem várias ruas ali dando curva. A gente não sabe exatamente o que que é, né? Bom, vamos ver como é que vai ser porque a cidade da Next Gen, ela promete muito. Só que com o nosso, infelizmente, com o nosso servidor sem crossplay, né? Sem poder jogar as duas plataformas, né? O Playstation e o Xbox. O nosso server ficou um pouco vazio na Next Gen, né, cara? Então, é só uma parada que a gente lamenta. A gente espera que melhore e que venha o crossplay pra poder preencher o server. E a gente conseguiu jogar na Next Gen, porque a gente sabe que os preços dos consoles aqui no Brasil e na América Latina, no modo geral, é bem caro. Então, a galera tá demorando pra chegar na Next Gen e o jogo tá vazio nos servidores. A gente sabe disso, certo? Bom, é isso então, rapaziada. Esse foi o trailer, então, do NBA 2K23. Cara, não esquece de seguir na live. O único link na descrição. Segue na live, porque teremos live no dia 9 de setembro, sexta-feira, a partir das 5 da tarde, a partir das 17 horas. A gente vai ter uma live mostrando absolutamente tudo. Eu vou mostrar o parque da nova geração, o parque da velha geração. Vou fazer sorteios de 3 NBA 2K23 pra qualquer plataforma do vencedor, além de picks de 50 reais aí pra galera comprar um lanche na sexta-feira. Vai ser uma live de mais de 10 horas. A gente vai criar build por várias horas. Tirar dúvida, conversar, testar várias builds. Ver o parque, jogar o parque também em todos os modos. E em todos os cantos do parque da nova cidade. E também da velha cidade da Current Gen. Se for barco, se for outra coisa, a gente vai ver também. Então, assim, segue a live pra você não perder. A gente vai fazer de tudo. Além de jogar a carreira. Claro, a gente vai jogar uma carreira especial só pra live. A carreira do canal Legendada vai ser uma outra carreira. Então, se você quiser ver a sexta-feira também, a partir das 5 da tarde, segue lá o link na descrição. Sorteio. Vai ter de tudo na nossa live. Certo, rapaziada? Não esquece também de seguir nas redes sociais. Siga no Twitter, siga no Instagram. TikTok tá saindo também, cara. Você já viu no TikTok? Tá saindo muita coisa lá no TikTok. E eu sei que você vai gostar. Vou ficando por aqui. Esse é o trailer do Mike Carri, do NBA 2K23. Deve sair novidades aí da Current Gen do PS4, do Xbox PC. Nos próximos dias eu vou trazer vídeo aqui no canal também. Fica ligado. Não esquece de deixar o seu like. Compartilhe. Deixe seu comentário aí o que você achou. Valeu. Fui.